Oi da Seresta Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Porque eu vou pro baile, vou pra minha posição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Aqui no baile de favela Solta esse paredão Aqui no baile de favela Oi da Seresta Oi da Seresta Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Aqui no baile de favela Só da ela, só da ela Ela gosta de jogar Porque eu vou pro baile, vou pra minha posição Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela 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 Aqui no baile de favela 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 Legenda por Sônia Ruberti